O Luffy pré-time skip base desviava facilmente de fótons de luz, então ele era pelo menos duas vezes FTL. No Gear 2 ele se tornou invisível por Bluena, que era mais rápido do que L-Base, e para isso acontecer é necessário um multiplicador de pelo menos cinco vezes a velocidade anterior. No pós-time skip ele via lasers como lentos, e o Smoker, que era mais rápido que o Gear 2 de pré-time skip, já não conseguia acertar L-Base, então ele era pelo menos duas vezes mais rápido do que o Gear 2 de pré-time skip. No Gear 2, o Smoker nem enxergava ele, então repete a lógica de cinco vezes. O Katakuri deu Speed Blitz no Luffy e conseguia esquivar de tudo, então ele era pelo menos duas vezes a velocidade anterior do Luffy, que se igualou a ele no final da luta. O Kaido também deu Speed Blitz, então ele era pelo menos duas vezes a velocidade do Katakuri, e o Luffy se igualou a ele no final da luta. Além disso, o Luffy despertou um azul, sendo que dos zonas despertadas aumentam todos os atributos físicos, incluindo a velocidade. Vamos aos cálculos. Inicialmente ele era duas vezes FTL, no Gear 2 ele ficou cinco vezes mais rápido, então são dez vezes FTL. Após o time skip ele ficou duas vezes mais rápido, então são vinte vezes FTL. E vezes cinco do Gear 2 são cem vezes FTL. O Katakuri era pelo menos duzentas vezes FTL por ser o dobro de velocidade dele. Então após se igualar ele também conseguiu a sua velocidade. Após derrotar o Kaido ele também se igualou ao dobro, que são quatrocentas vezes FTL. Além disso, foi dito que uma zoa despertada fica várias vezes mais poderosa. Várias vezes seria mais de três, e poderosa inclui velocidade. Porém, por falta de efeitos eu não acho válido incluir isso no cálculo. Após esse vídeo podemos concluir com o Luffy em FTL. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto